E a polícia indiciou Giovanna Thaís Vieira da Silva pelo assassinato da analista de sistema Tainá Luiz Brasil. O crime aconteceu no dia 14 de maio deste ano. Tainá foi morta a golpes de faca em uma casa no bairro Mocambinho, zona norte de Terezina. Giovanna Thaís foi apontada como a única responsável pelo assassinato duplamente qualificado. Segundo a polícia, ela usou de meio cruel e não deu chance de defesa à vítima. Ainda assim, não foi solicitada a prisão de Giovanna, que deve responder em liberdade.